Fala pessoal! Bom, instrumento todo higienizado, cordas trocadas, agora tá com jogo de 011 da Solace, tensor ajustado e aí eu optei por não mudar a altura das cordas, porque o braço não tava reto. Quando chegou agora ele tá retinho, eu achei que a altura se manteve e o cliente gosta dessa ação de cordas. Então ele tá assim ó, tá bem confortável, só pra gente tomar um parâmetro de altura. Casa 12 Milímetro, né Edu, polegada não. 2 milímetros no misão 1,5 no lado agudo Tá dentro do padrão realmente, daria pra baixar um pouco mais, mas como esse instrumento é utilizado em uma igreja, tem sempre aquele risco, né? Uma pessoa vai usar e não vai trastejar, outra pessoa toca mais pesado e vai trastejar. Então o som acústico Uma pessoa vai se semian em uma igreja, tem sempre aquele risco, né? E aí E aí Amém. E o som elétrico. Amém. 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 Amém.